Olá pessoal, eu sou a Apoliana e está no ar o programa Designo. Hoje vocês vão conhecer três instituições muito bacanas que vão ser nossas convidadas especiais com seus alunos também e vocês vão conhecer junto conosco o que cada uma faz para potencializar o jovem ao seu mercado de trabalho. Fique conosco, confira já já. Bom pessoal, nós estamos hoje com uma mesa repleta aqui de pessoas queridas e importantes conosco e é uma felicidade para nós ter tantos profissionais da área da educação infantil e da educação adolescente. Então eu vou começar apresentando a nossa mesa de hoje, né? Estou aqui com a... deixa eu ver aqui como é que é o nome... é Natália, né? Natália da JCI, desculpa Natália. Tudo bem, Natália? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite de representar a JCI hoje. Tudo ótimo. Isso. Bom, eu vou apresentando conforme eu for perguntando, né? Que daí a gente vai passando com a mesa. Natália, como é que funciona hoje o projeto que a gente estava conversando antes aqui no bastidor, pessoal? E eu achei muito interessante que tem... eles têm... a JCI tem uma missão. Além dos cursos de oratória e até por isso a gente vai conversar sobre o porquê da oratória hoje como assunto da pauta do programa, tem aqui a missão é proporcionar oportunidades de desenvolvimento, criar mudanças positivas, ser principal rede mundial de jovens cidadãos ativos, acho bacana essa coisa de ser mundial, né? E fala sobre fé, sobre os valores, né? O imaterialismo, que hoje em dia a gente vê que as pessoas são muito apegadas às coisas materiais, à fraternidade, justiça, livre iniciativa, respeito às leis, ser humano e serviço humanitário. Eu acho muito legal isso daqui, eu me apaixonei por essa visão de vocês e eu queria que tu contasse um pouquinho disso pra nós. Claro. A JCI, na verdade, nós trabalhamos com jovens de 18 a 40 anos, nós somos todos voluntários e óbvio que as pessoas buscam por motivos, por razões diferentes a JCI, mas nós temos oportunidade de nos capacitar, ocupar cargos na instituição, presidente, secretário, tesoureiro, diretores de projetos específicos, dentre eles, o Oratória nas Escolas, que é um projeto que existe desde 2007, na JCI Novo Hamburgo, é um projeto nacional. Dez anos já, então. Dez anos. Nossa, se passa muito rápido. Nós temos valores, nós temos valores muito presentes no nosso dia a dia, como organização, até porque quando se trabalha só com voluntário, a gente tem que tocar as pessoas, a gente tem que motivar as pessoas, o que é uma coisa muito difícil. Sim. Então, os valores da JCI, eles são muito claros. Nós buscamos, através dessa capacitação, através da organização em si, porque são pessoas que têm um objetivo em comum, que nós buscamos um mundo melhor, nós buscamos que as pessoas se capacitem na JCI e vão atuar na comunidade. E a Oratória ajuda isso também. Sim. Assim como a direção de projetos, enfim. Por falar em Oratória, né, Manu, a gente tem uma matéria muito legal com a Suelen, né, que tu que fez. Sim, a gente foi lá no Wolfram e a gente entrevistou a Suelen e ela falou um pouquinho da importância do curso de Oratória que ela fez e foi muito legal e ela contou coisas muito show. Então, vamos assistir. Eu acho que uma das experiências mais incríveis que eu tive foi ter o prazer de participar do concurso de Oratória nas escolas, desenvolvido pela JCI Novo Hamburgo, em que atua nos oitavos e nonos anos, desenvolvendo a Oratória, que é a arte de falar em público e convencer, e criando nesses alunos uma visão crítica. Então, a partir daí, eu tive conhecimento da futura profissão que eu quero seguir, que é o direito, por ter muita semelhança entre os dois. Então, a partir da Oratória, ela abre muitos caminhos. Esse incentivo que a gente recebeu da parte da Suelen, a gente achou muito bacana, né, a importância realmente da Oratória, né, Natália? Porque quando a gente percebe que alguns alunos, eles têm dificuldade na apresentação de alguns projetos escolares, até ou mesmo depois, quando eles já forem profissionais e precisarem estar representando alguma empresa, alguma coisa, como é importante eles terem a convicção de convencer as pessoas através da Oratória, né? É engraçado, porque quando nós fazemos a apresentação do projeto nas escolas, são membros da J6, geralmente um, dois membros, que vão até a escola, conversam com os alunos em sala de aulas, e são várias turmas que se unem para isso. E nessa capacitação, a gente passa para os alunos que, na verdade, um dos maiores medos das pessoas é falar em público. E a gente procura trazer que não é nenhum bicho de sete cabeças. É possível, a gente treina, na JCI a gente faz isso. As pessoas, elas entram para se capacitar e aprendem como se portar em público, como falar, como gesticular. Eu sou de família italiana, então braços são coisas. A gente acaba gesticulando muito, italiano fala com as mãos. É verdade. E na JCI a gente aprende algumas técnicas para controlar, para a presença ser melhor. E o aluno, como ele está se desenvolvendo, conforme ele vai perdendo esse medo de falar em público, isso auxilia também na autoestima dele, auxilia na busca por um emprego ou na própria apresentação de trabalhos também. Então, o objetivo é capacitar o aluno. É dar um empurrãozinho que, de repente, ele precise, porque não tem alguém que explicou para ele como poderia ser feito, que não é tão difícil, não é impossível, muito pelo contrário. É uma questão de treino. Que ele pode, né? Pode. E a postura, a impostação de voz, isso tudo é muito importante, né, Natália? Eu estou aqui com a Camila também, que além de ser minha amiguinha, ela está em que série hoje, Camila? Você está estudando? Eu estou no sexto ano. Sexto ano. E você gostaria, de repente, Camila, de fazer um curso de oratória para melhorar um pouco a sua desenvoltura? Ou você acha que você já é capaz, assim, porque já vem da sua personalidade? Porque eu sei que você fala super bem, né? Não, eu gostaria de fazer, porque eu acho que é sempre bom melhorar. Melhorar, né? Que bom. Então, quem sabe, né? Já fica aí uma dica, né? De indicação da JCI. Então, agora vamos passar para o pessoal da SEMEAR, né? A gente está aqui, então, com a Karine Miller, né? Que é da Assistência Social da Fundação SEMEAR. Daí tu já me conta um pouquinho mais. E com a Ellen Dias, que tem 13 anos, né, Ellen? Tudo bem com vocês? Que bom que vocês puderam vir. Eu vou começar, então, com a Karine. Me conta um pouquinho como é que funciona. E essa prospecção, assim, de vocês poderem ajudar as pessoas, especialmente os jovens, né? A crescerem já uma desenvoltura, né? Algo profissional já desde cedo, né? Sim. Gostaria de cumprimentar a todos, agradecer também o convite, né? Por a gente estar aqui participando hoje. Estamos honrados. Na verdade, a Fundação SEMEAR, a gente faz parte do programa Centro de Vivência Redentora, né? Que é um programa direto da Fundação SEMEAR. Nesse programa, são atendidos em torno de 180 crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade, no turno inverso da escola, né? Então, lá, eles participam de várias oficinas, várias oficinas. Teatro, hip-hop, o balé, o judô, o clube do livro. Dentro do projeto, nós temos a inserção produtiva de mulheres, né? Esse grupo acontece todas as quartas-feiras. São mulheres da comunidade que se reúnem através de uma técnica, que hoje a gente tem a técnica do artesanato, para desenvolver essa habilidade e poder usá-la como um complemento de renda nas suas famílias, né? Temos também a inserção ao mercado de trabalho com adolescentes, através do projeto Jovem Aprendiz, né? Que são adolescentes. Nós temos hoje 14 adolescentes já inseridos no mercado de trabalho, participando do Jovem Aprendiz. Que bacana. Eu queria perguntar para a Ellen, como é que é para ela participar desse projeto? Se você sente uma melhora já por você estar participando, né? Desse contexto, como é que é para você? Para mim é muito bom, porque eu faço várias atividades lá. E todas as atividades, elas me ajudaram muito. Quando eu entrei, eu era muito tímida, eu não falava com ninguém. E isso mudou muito. Agora eu consigo conversar, eu faço amigos muito mais fácil. E lá é uma família. Praticamente. Sim, todo mundo é amigo, a gente sempre está junto, rindo. Um ajudando sempre o outro. Quando os pequenos têm dificuldade no balé, a gente vai lá e ajuda. Que bacana, né, Ellen? E você sente, assim, que o potencial dos teus colegas também serem ativados? Porque normalmente a gente vê muitos jovens que até têm talentos, mas estão escondidos. E você como jovem que está vendo, está podendo ver, analisar isso com teus amigos e colegas. Então, a gente, sempre que a gente nota isso, a gente tenta ajudar as pessoas. Porque muitas são tímidas, têm aquele talento, mas elas acabam sendo tímidas demais para isso, para mostrar aquilo. E a gente, sempre que nota, tenta ajudar eles a mostrar, para demonstrar o que eles podem fazer. Sim, que ótimo, que lindo, né? Nós temos uma matéria lá no projeto SEMEAR e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho, para vocês conhecerem um pouco mais a matéria com a Helena. Desde 2004, a Fundação já desenvolve um projeto de formação profissional, de iniciação ao primeiro emprego. E a partir de 2010, a Fundação foi certificada pelo Ministério do Trabalho como uma organização formadora de jovens aprendizes. Então, desde lá, a gente vem fazendo e vem crescendo o projeto cada vez mais, porque o interesse é muito grande dos jovens. Os jovens querem trabalhar e, ao mesmo tempo, também ter uma formação. Então, o que é o Projeto Vencer? Ele é um programa de formação de iniciação profissional, que acontece, onde acontecem as aulas teóricas, aqui no próprio Centro de Vência Redentora. E, ao mesmo tempo, acontece também a prática, a parte prática do projeto, que já é, que acontece nas empresas, no ambiente empresarial. Então, o projeto, ele vem beneficiar as empresas, porque a Fundação SEMEAR faz esse contato com as empresas e disponibiliza esses jovens para atender as cotas de jovens aprendizes, enfim, que as empresas necessitam. E, ao mesmo tempo, oferecemos condição para esses jovens de 14 a 18 anos, que eles possam ter a iniciação profissional com uma formação teórica e prática. Pessoal, gostaram, então, de ver a matéria do Centro de Vivência Redentora? Foi muito bacana, né? A gente conheceu um pouquinho mais esse projeto. E agora vamos, então, com o nosso intervalo, com os nossos apoiadores. Cucas, roscas e salgados deliciosos você encontra na Cucas e Delícias, 3065-2273, 3065-2273, na Rua 25 de Julho, 620, Bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.